Olá, turminha do nível 1! Vamos começar mais um dia de estudo? Primeiro, nós vamos realizar a leitura do nosso cabeçalho. Nível 1 da Tia Maria. Qual é o nome da nossa escola? Isso! Instituto Educacional Caminhar. A turminha da Tia Estéia vai falar para a professora Rogéia qual é o nome da cidade que fica a nossa escola? Isso! Jacareí. E hoje o nível 1 é dia 27 de agosto de 2020. E a turminha da Tia Loura vai falar bem alto aí. Qual é o dia da semana? Quinta-feira. Muito bem! Ontem, nível 1, vocês realizaram a leitura do alfabeto com a Tia Maria até a letrinha M. Então, hoje nós vamos começar pela letrinha K. Qual é a letrinha que vem antes da letrinha K? Isso! A letrinha J. E aí, nível 1? Qual é a letrinha que vem antes da letrinha J? Muito bem! A letrinha I do índiozinho. E a letrinha que vem antes da letrinha I? A letrinha H. Muito bem! E qual é a letrinha que vem antes da letrinha H? Isso! A letrinha G. Não é, nível 1? Vocês já estão espertos com a leitura do nosso alfabeto? Muito bem! Agora, nós vamos contar do numeral 16 ao numeral 20. Combinado? Nível 1. Qual é esse número? Muito bem! É o número 16. E esse? Muito bem! O número 17. E agora, vocês vão falar para a Tia Rô qual é esse número? Isso! O número 18. Depois do número 18, vem o número 19. E por fim, o número 20. Nível 1. Esperem aí que nós vamos começar as nossas atividades. E aí E aí E aí E bumper